O Carnaval de Bragança Paulista é uma das festas mais tradicionais, populares da região, que promove integração e entretenimento. E o pessoal da terceira idade também tem espaço nesta festa. O repórter Danilo Aguiar conversou com o chefe da divisão da terceira idade e traz as informações sobre os eventos para a terceira idade. Danilo. Ed e Sara são os grupos da terceira idade no agito do Carnaval 2011 de Bragança Paulista. Eu converso agora com o senhor Adhemar. Senhor Adhemar, quando o pessoal da terceira idade vai fazer o desfile do Carnaval aqui em Bragança Paulista? Veja bem, nós vamos hoje convidar todo esse pessoal que compareçam mesmo. Então é a escola Realiza Imperial, que faz dois anos que foi fundada e congrega todos os grupos. E esses grupos vão sair esse ano com festas populares aqui no Brasil. A escola de samba Realiza Imperial que desfila nesta sexta-feira, a partir das 8h20 da noite, lá na Passarela Chico Zampia. E logo após também tem a comemoração, o baile com a população da terceira idade. Ele acontece na sexta-feira, às 23h, lá no Arrini Ramos. E nós temos condução em frente ao Frutão, onde terminam as escolas, a disposição do pessoal ir para o baile e depois essa mesma condução levará eles para casa. O objetivo é justamente integrar a população da terceira idade e o pessoal também, os jovens, os adultos também podem participar, é isso mesmo? Porque dentro de cada casa tem um adulto lá, né? Quem sabe eles cutucaram e vão levar a vovó e a vovó para as avenidas. Para convidar todo mundo para participar, então. Sim, eu queria só acrescentar uma coisa também, que muita gente desconhece. Bragança é a segunda cidade que tem a escola da terceira idade. Nós só perdemos para o Rio de Janeiro a Vila de Santa Isabel, que é a primeira, e Bragança é a segunda escola. É uma maravilha para nós, é um orgulho, não é verdade? Certo, seu Demar, obrigado pelas informações. Jussara, eu volto com você no estúdio. Agora vamos de emprego. Confira algumas vagas disponíveis no Pate de Bragança Paulista. Auxiliar de cozinha, jardineiro, doméstica, controlador de acesso, serralheiro, operador de máquinas, caseiro, pedreiro e servente de obras, soldador e motorista de ônibus. Os interessados devem comparecer ao Pate de Bragança Paulista portando carteira de trabalho, RG e CPF, de 9 da manhã às 4 da tarde. O Pate fica na Avenida Antônio Pires Pimentel, 2015, no centro. Nesta sexta-feira, a chuva pode dar uma trégua, mas o céu continua nublado. No sul, chuva a qualquer hora, intercalada com períodos de sol entre muitas nuvens. O ar mais seco e quente predomina e não chove na maior parte da região. No nordeste, aberturas de sol e chuva rápida a qualquer hora do dia nas áreas nordestinas. No centro-oeste do país, sol entre muitas nuvens, o céu fica nublado e chove várias vezes. No norte, o ar mais quente e úmido deixa o tempo bastante instável sobre a maior parte da região. Pancadas de chuva têm maior intensidade a partir da tarde. No sudeste, sol fraco entre muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Na grande São Paulo, dia nublado, mas sem chuva. Nos principais centros econômicos do estado, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuva em algumas áreas. Mínima prevista de 16 e a máxima de 24 graus em Campinas. Na região Bragantina, sexta-feira permanece nublada e com chuva fraca durante todo o dia. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus em extrema. Jussara Bom, e a seguir, Polícia Militar define os detalhes finais para o esquema de segurança no Carnaval e ainda as informações da transmissão da TV Alte Hora nos dias de folia. Em instantes, até já! Tchau! Tchau!